Oi gente, quarto dia de VEDA e hoje eu vim aqui pra contar um pouco da minha história com os meus gatos. Hoje eu tenho cinco gatos convivendo junto comigo na mesma casa. Já tem lá no blog um post apresentando cada um deles, mas eu vou apresentar um pouquinho pra vocês por ordem cronológica de chegada aqui em casa. Sempre lembrando que todos os gatos que eu tenho foram adotados, nenhum eu comprei. Eu vou começar pelo que tá mais tempo comigo, que é também o gato mais velho. Ele tem mais ou menos uns nove anos e ele está comigo desde abril de 2012. Então eu estou falando de Gandalf, este gordo, velho, gostoso e fedorento aqui. E eu adotei ele de uma pet shop. Ele já foi um gato de gatilho e ele sofreu muito. Ele tava muito doente quando eu adotei ele. E hoje ele tá um pouco melhor. Um pouco não, bastante melhor. Ele tem recaídas às vezes, mas é normal porque ele passou por poucas e boas. E ele é um exotic short hair. E ele era um reprodutor no gatilho, então vários filhotinhos dele já foram vendidos. Mas hoje em dia, desde que eu adotei ele, ele é castrado como todos os meus gatos. Então o Gandalf, essa fofura, essa coisa, essa delícia em forma de gato, é o mais velho e que está comigo há mais tempo. Ainda em ordem cronológica, em 2012 também, tava trabalhando nas eleições, uma filhotinha apareceu zanzando por lá. E a criançada estava dando salgadinho pra gata. E eu peguei ela no colo e resolvi levar pra casa pra não deixar a gata ali, né? E comer esse tipo de coisa não é muito saudável pra gente imaginar pra um gato. Ela foi lá pra casa pra saber o que a gente ia fazer com ela e acabou que ela ficou. E virou a única fêmea atualmente do clã, que é a Willow. Essa gatinha que parece um casquinho de tartaruga com o rosto dividido. Ela não curte muito o colo. Depois da Willow, eu adotei o outro macho, que é o Salen. E ele também foi resgatado da rua. Na verdade, não foi resgatado por mim. A pessoa que o resgatou não podia ficar com ele, porque tinha cachorro. O Salen tava sendo atiçado com água pra cima de cachorros bravos. Essa pessoa pegou o gato, levou pra casa, cuidou e deixou na minha casa. E eu acabei ficando. E o Salen, hoje em dia, é este gato preto gigante. Olha o tamanho disso. Ele é muito grande. Ele é o maior gato que eu tenho. E ele é um poço de amor. Ele é muito fofo. E olha, o Salen veio pra minha casa no finalzinho de 2012. Então esses três gatos eu adotei no mesmo ano. E aí, eu tava saindo de uma das escolas que eu trabalhava. E indo pra outra. Isso meio dia. E no meio da rua tinha um filhotinho. E eu fui até lá pra tirar o filhote do meio da rua e achar a casa do dono pra devolver. Porque um filhotinho no meio da rua facilmente pode ser atropelado. Porque ele não tem muita destreza e não é muito rápido. Só que quando eu cheguei lá pra ver, não era um gatinho qualquer. Era um gato muito doente. Ele tava numa situação muito deprimente. Eu fiquei sem saber o que fazer. E na hora, eu nem pensei duas vezes. Tirei todos os lanches que estavam dentro da minha sacola. E botei o gato dentro e levei pra outra escola. Liguei pro veterinário. O veterinário foi buscar. Ficou lá a tarde toda. E no final da tarde eu fui até a clínica pra ver como ele tava. E eu ia ficar com ele em casa até ele ficar curado. E colocar pra adoção. Só que é óbvio que o frajolinha virou esmigo. E nesse meio tempo, coisas, muitas coisas aconteceram. E esse gato lindo, muito caliente, gostoso, acabou sendo mais um bebê da casa. E como vocês podem ver, ele é caolho. E o olhinho dele que sobrou é cego. Um dos olhinhos dele estourou. E foi muito triste, muito agoniante vivenciar tudo isso. Ele tem uma história muito triste. Ele sofreu muito por causa dessa doença que ele teve. Mas hoje em dia ele tá ótimo. E ele é um poste carinho. Ele nem se mexe no meu colo. Já deitou, já achou um jeito de ficar aqui. Que é muito querido! E por último, um ano atrás, em março de 2015, eu encontrei na rua um gato ruivo. Muito gostoso. E ele cresceu. Cresceu e virou um gato muito sapeca. Olha que coisa mais lindinha. Ele odeia colo. E não vale nada esse gato. Não vale nada. É o gato mais sapeca que eu tenho, que eu já tive em toda a minha vida. Como é conviver com cinco gatos dentro de casa? É muito difícil, mas é muito bom ao mesmo tempo. Eles fazem muita bagunça. Eles destruíram o meu sofá. Eles brincam com as coisas. Se deixar algum tipo livro, coisa assim, eles podem mastigar. Eles rolem tudo que eles veem pela frente. Eles soltam muito pelo. Então, produz muita sujeira. Tem que estar sempre limpando, sempre varrendo. Um aspirador de pó é essencial. E eu moro sozinha com eles. Então, eu tenho que dar conta desses cinco gatos. Gente, eles são animais. Então, eles cagam e fazem xixi. Tem que trocar areia. Tem que limpar todo dia quando chega. Eu confesso que às vezes dá uma preguiça. Mas tem que fazer. Se tá sujo o lugar onde eles fazem as necessidades, eles vão fazer fora. Eventualmente, eles vão vomitar uma bola de pelo em cima da cama, em cima do sofá, em algum lugar que você não quer que eles vomitem. Eles vão ficar doente. Vai gastar dinheiro. Tem que vacinar. Tem que comprar ração. Não vai comprar ração qualquer. Tem que comprar uma que seja boa pra eles. Que eles fiquem saudáveis. Que tenha controle de bola de pelo. Controle urinário. Tem que ter tela na janela, se morar em apartamento, se namorar. Eu também recomendo tela na janela. Não é muito bom os gatos ficarem andando soltos. Eles podem morrer atropelados. Podem ser pegos por um cachorro. Então, por isso, é bom manter eles dentro de casa. É bom ter um espaço suficiente pra eles. Eu tento, o máximo possível, brincar com eles. É bom ter uns brinquedinhos. Precisa muito ter um arranhador. Porque eles vão arranhar tudo que eles vêm pela frente. Eles precisam afiar a unha. Tem que manter a unha cortada. Tem que levar regularmente no veterinário pra fazer check-up. Banho, se achar necessário. Se tiver dinheiro sobrando, é bom também. Tem que dar remédio de verme. Passar remédio onde a pulga. Porque mesmo morando em apartamento, eles vão pegar pulga. A gente traz pulga da rua, na roupa. Se tiver outros animais no prédio, por exemplo. Cachorro, alguma coisa que saia pra passear sempre. Pode deixar pulga no corredor e eles podem pegar. Tem que cuidar por eles. Porque, principalmente aqui em casa, o Van Gogh adora escapar. Quando a gente abre a porta e a gente sai correndo corredor, fora, atrás do gato. Eles vão pular em você a qualquer momento, sem avisar. E você vai ficar arranhado. Eles vão brincar, eles arranham. Eles têm unha. Eu sou toda marcada com arranhões e eu não me importo com isso. Mas se você se importa, talvez ter um gato não seja a sua praia. Mas apesar de toda dificuldade, de toda bagunça, de toda sujeira, de todo gasto. É muito recompensante ter um gato. Ou cinco, no caso. Porque eles são muito carinhosos. E quando tu menos espera, eles vão pedir um colo. Eles vão subir no teu colo. Que vai se surpreender com alguma coisa que eles estão fazendo. E eles são muito fofos. Eles dormem comigo. Eles estão sempre na minha volta, se eu tô em casa. Agora mesmo tem três aqui em cima da cama. Porque o Van Gogh, obviamente, já saiu pra fazer alguma arte. E como todo bicho, a gente tem que cuidar. Não é só ter o animal. Não é só dizer que tem um animal. Tem que cuidar dele. Tem que manter saudável. Tem que alimentar. Tem que trocar água. Gato precisa muito beber água. Eles são teimosos. Não gostam muito de beber. Então tem que estar sempre água fresquinha. Água limpa. Pra eles poderem beber. É difícil viver com cinco gatos? É difícil. Gasta dinheiro. Faz bagunça. Faz sujeira. Mas é muito bom. Eu não troco os meus gatos. Eu não vou colocar nenhum pra adoção. O amor que eu sinto por eles é inexplicável. Cada um deles tem uma personalidade muito diferente. E é muito bacana ficar notando a personalidade deles. E a forma como eles interagem entre eles e comigo. E com outras pessoas que frequentam a minha casa. Eu me imagino assim, quando ficar velhinha. Que eu vou ser tipo a Crazy Cat Lady dos Simpsons. Andar toda desgranada na rua, cheia de gato. Talvez isso aconteça. Meio deprimente. Mas talvez aconteça. Porque eu não consigo ver um gato na rua e não ficar... Ai meu Deus! Um gato! Ah! Porque eles são muito fofos, muito queridos. E eu adoro eles. Acho que, né? Sou mamãe coruja. Mamãe de gato coruja. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi então o quarto vídeo. Quarto dia de veda aqui no canal. Se você gostou, dá um like. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Me segue nas redes sociais. E deixe um comentário dizendo quais os animais você tem. E quais são as alegrias de ter um bichinho de estimação. De ter o seu bichinho de estimação. E a gente se vê amanhã com o quinto dia de veda. Tchau! Tchau!